Encanto, é magia, é rodeio e tradição Você não pode perder a maior festa do peão Vem correndo pra arena, vem curtir o Barretão Vem pra cá, vem viver, vem viver essa emoção É a festa de Barretos, onde o Brasil se encontra Vem pra cá, vem viver, vem viver essa emoção É a festa de Barretos, onde o Brasil se encontra Vem pra cá, vem viver, vem viver essa emoção É a festa de Barretos, onde o Brasil se encontra Vem pra cá, vem viver, vem viver essa emoção É a festa de barredos, onde o Brasil se encontra Alegria, contagia, bate forte o coração É encanto, é magia, é rodeio e tradição